Hoje nós vamos apresentar o mais novo livro escrito por Sara Fernandes, O Brilho de Jade. Sara Fernandes nasceu em Coimbra, em Portugal, mas morou a maior parte da sua vida na Serra da Estrela e em Lisboa. Tem 45 anos, um irmão mais velho e dois sobrinhos, que são um orgulho da família. Infelizmente, o cancro levou seu pai a 5 anos, deixando alguns membros da família destroçados. Desde que aprendeu a ler, lê avidamente. Nunca teve um diário, mas um dia, Deus sussurrou-lhe esta história ao ouvido. Sara não se considera uma pessoa religiosa, mas sim espiritual. Fez alguns workshops de representação, um curso de escrita criativa e um de segurança privada. No entanto, a sua paixão são os bebês. Mora com a sua mãe na Serra da Estrela e reencontrou agora o verdadeiro amor da sua vida e a sua alma gêmea e o seu porto de abrigo. Sara defende a ideia de que a teoria de que Deus tem um plano para nossa vida antes de nascermos é muito complexa e pode ser alvo das mais variadas convicções e interpretações. Há quem acredite que a nossa vinda a este mundo já está planejada desde a sua criação e que somos nós que escolhemos a família na qual queremos nascer. Esta história é da família Almeida e começa com Constantino, um ilustre empresário do setor têxtil e avô de Jade. Jade teve uma infância muito feliz junto da numerosa e abastada família. No entanto, na adolescência, a vida de Jade começou a mudar. Seria karma ou escolhas feitas? Teria ela realmente escolhido a família em que queria nascer ou já estava tudo escrito mesmo antes da sua chegada. Após alguns relacionamentos falidos, algumas decepções, expectativas frustradas, tentativas de suicídio, Jade surpreendentemente renasce e volta a brilhar. O Brilho de Jade é o novo livro de Sara Fernandes, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação Editora Europa. O Brilho de Jade é o novo livro de Sara Fernandes, já disponível nas livrarias e 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 nas livrarias.